Meu nome é Márcio Meira, sou bispo da Igreja Anglicana no Brasil, diocese de João Pessoa aqui na Paraíba, e hoje, nesse vídeo, nós vamos compartilhar um pouco sobre batismo infantil. Antes de mais nada, saiba que o meu objetivo não é debater, mas apenas apresentar algumas bases de fé do porquê eu batizo criança também. O batismo é algo inclusivo para todas as pessoas em todos os lugares. Em Mateus 28, 19, diz que nós devemos pregar o Evangelho em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não podemos, então, restringir o batismo por causa da idade ou qualquer outro motivo. Eu creio que o que muitos precisam entender é a definição de batismo para nós, anglicanos. O batismo é o sacramento mediante o qual, pelo arrependimento e pela fé, recebemos esta salvação, nos unimos a Cristo em sua morte, obtemos o perdão dos nossos pecados e somos feitos membros do seu corpo. E com ele, com ele, nos elevamos a uma vida nova no Espírito. Se o batismo é regeneração de quem se arrepende e, pela fé, receba a salvação, por que, então, nós batizamos crianças? Em Atos capítulo 2, verso 38, o apóstolo Pedro diz que o batismo é para a remissão de pecados. E no verso 39, diz que essa promessa é para vocês e para os seus filhos. Veja que quando ele diz para os seus filhos, seja qual foi a idade. É uma linguagem inclusiva, é para todos e todas, incluindo os pais e os filhos. No livro de Atos, no capítulo 16, no verso 15, diz que Lídia e toda a sua casa foram batizados. No mesmo capítulo, no verso 33, diz que o carcereiro de Filipe e toda a sua casa foram batizados. Não havia nenhuma criança nessas casas? Quando fala toda a sua casa, oikos, fica bem claro que nenhum dos membros da família eram excluídos do batismo, nem mesmo os seus filhos. Alguém pode dizer, mas a Bíblia não fala explicitamente de nenhuma criança sendo batizada. Como afirmou o teólogo J.I. Parker, o anglicano, ele disse que essa é uma prática que o Novo Testamento nem ilustra, nem prescreve e nem proíbe. Outros chegam a dizer que as crianças não podem exercer uma fé pessoal em Cristo, como seu Salvador, e por isso não devem ser batizadas. Baseado em Marcos 16,16 que diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse texto não está endereçado às crianças. Por que a dedução lógica, então, seria que as crianças, por não crerem, estão condenadas? O próprio Jesus disse que de tais é o reino dos céus. O apóstolo Paulo disse, por exemplo, que quem não quer trabalhar, também não coma. Nós poderíamos, então, aplicar esse texto a uma criança, dizendo que ela não pode comer porque ela não trabalha? Não seja fundamentalista quando o texto lhe convém sem fazer uma análise hermenêutica que seja apropriada. O batismo das crianças não é uma violação da sua liberdade de escolha pessoal. Lembram da visão de Josué, quando ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Nos pactos de Deus com o seu povo, os pais sempre foram legítimos representantes dos seus filhos. No livro de Gênesis, por exemplo, nós vemos no capítulo 17, Deus disse, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência ao longo das tuas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da sua descendência. Os pais escolhem vestuário, alimentação, escola. Não teria que decidir sobre a quem a criança deve adorar? O argumento teria que ser usado também para o caso da criança que era circuncidada ao oitavo dia. Lá em Colossenses capítulo 2, nos versos 11 e 12, vemos o batismo sendo uma substituição da circuncisão que foi ordenada pelo próprio Deus. Lembre-se que na circuncisão, a criança não sabia o que estava acontecendo, mas os pais assim o faziam porque estavam crendo na promessa do pacto. Para ficar mais fácil, para o seu entendimento, saiba que batismo não é uma decisão nossa para Deus. Essa decisão acontece na confirmação, que nós chamamos de festa do sim, que nós preparamos para os membros da família que decidiram viver baseados nos caminhos do Senhor, que os seus pais ensinaram desde o batismo. Certa vez eu vi um aluno meu no seminário me questionando sobre se uma criança deveria ou não ser batizada baseado na questão da sua regeneração. Ela pode se desviar. O mesmo pode acontecer com os adultos. Batizamos pela ordenança do pacto de Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar para quando crescer não se desviar dele. Uma outra vez eu vi uma outra pessoa questionando por que então Jesus não foi batizado na infância e por que ele não batizou as crianças que vieram até ele. Primeiro porque Jesus foi circuncidado ao oitavo dia, ato semelhante ao batismo infantil. E segundo porque o batismo cristão, ele ainda não havia sido instituído. Portanto, estava em vigência a circuncisão. O batismo cristão foi instituído depois da ressurreição de Cristo. Mateus 28, 19. A prática do batismo infantil não é uma invenção católica romana, como insistem os meus irmãos anabatistas pentecostais ou neopentecostais. Mas um ensino profundamente arraigado nas escrituras do Velho e do Novo Testamento. Vemos isso também na história da igreja. Irineu, no primeiro século, ele escreveu sobre o batismo infantil, dizendo que Cristo mandou a igreja batizar todos os que foram alvos do evangelho. E assim, as criancinhas deveriam ser batizadas. Justino Marte, que chegou a ver o apóstolo João, ele escreveu dizendo, cristãos de ambos os sexos, alguns de 60, outros de 70 anos de idade, se tornaram discípulos pelo batismo, desde a infância. Outro fato que nos chama a atenção é Policarpo, o bispo de Esmina, que de acordo com a tradição, ele foi levado ao batismo pelos seus pais, até o apóstolo João. Em 195, Clemente de Alexandria faz uma referência alegórica a uma criança tirada da água, referência ao batismo. Orígenes, no século II, ele não tem dúvidas quando escreve, as crianças também são batizadas. Hipólito, no século III, diz, batize-se primeiro as crianças, e se elas podem falar, deixe-as falar, senão que seus pais e outros parentes falem por elas. Na realidade, as citações já feitas a Cipriano, de Cártago, a Agostinho, já revelam que essa era uma prática bastante antiga na igreja cristã. Durante a Reforma Protestante, os 39 artigos de religião estabelecidos em 1546, que expõem a doutrina anglicana no período da Reforma, assim se pronuncia sobre o batismo, em seu artigo 27º. O batismo não só é um sinal de profissão, e marca de diferença, com que se distinguam os cristãos dos que não são, mas também é um sinal de regeneração, ou novo nascimento, pelo qual, como por instrumento, os que recebem o batismo devidamente, são enxertados da igreja. As promessas da remissão dos pecados, e da nossa adoção como filhos de Deus, pelo Espírito Santo, são visivelmente marcadas e seladas. A fé é confirmada, e a graça aumentada por virtude da oração de Deus. O batismo das crianças deve conservar-se, de qualquer modo, na igreja, como sumamente conforme a instituição de Cristo. Em alguns momentos, eu fico triste, ao ver que os pais, eles acham que devem impor sobre seus filhos, uma série de elementos sociais, tais como o nome, a escola que elas vão estudar, as roupas que elas têm que vestir, o comportamento que elas devem ter, e até mesmo o time de futebol que elas devem torcer. No entanto, quando o assunto é religião, ou seja, a relação com Deus, eles, para se dizerem modernos, argumentam que vão esperar a criança crescer, para que ele mesmo escolha qual Deus irão adorar. Nós batizamos crianças também, porque nós cremos que na teologia da aliança, da promessa para a descendência, e no semear da fé, que uma vez foi regada, a seu tempo dará fruto na consciência, conversão e profissão de fé. Por julgar sem sentido, se pelejar por recursos hídricos, nós anglicanos praticamos o batismo por imersão, aspersão ou efusão, tanto em mares, rios ou lagos, quanto em tanques, piscinas e pias, seja ela corrente ou parada, morna ou quente, com gás ou sem gás, pois a água, ela não salva, mas é um sinal externo, para o que realmente conta. A fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. No batismo, entramos na família de Deus, e por isso, que em algumas igrejas históricas, o batistério fica na porta de entrada da igreja, o lugar da entrada, da filiação à igreja, o povo de Deus. Nós não rebatizamos, porque a Bíblia nos diz que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Batizamos as crianças, porque elas possam fazer parte da aliança, sem contar na beleza desse sacramento. Pacta com a sua riqueza litúrgica, em símbolos proféticos, como a água, o óleo, a vela, que purifica, unge e ilumina, tendo como instrumentos os pais e padrinhos, que fazem as promessas no lugar da criança, os quais dão garantia, de que as crianças crescerão dentro da igreja, a fim de conhecer Cristo e poder segui-lo, e em época oportuna, possa professar sua fé na festa do sim. Além das bases bíblicas, testemunham dos pais da igreja, e a tradição histórica até o século XVI, eu quero encerrar esse vídeo com as palavras de Jesus, que me inspira a continuar com a prática do batismo infantil. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 16 e 17, Jesus chamou assim as crianças e disse, deixem vir a mim as criancinhas, e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Digo-lhes a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Eu tenho mais uma excelente notícia. Se você não concorda com o batismo infantil, fica tranquilo. Nós também batizamos adolescentes, jovens, adultos e idosos. Na igreja anglicana, nós somos inclusivos, e compreendemos a sua decisão, mas que o sacramento do batismo tenha uma pedagogia bíblica, histórica e profética, é incrível. E isso eu não posso deixar de compartilhar com você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não fez, se inscreve no meu canal, compartilhe esse link, com o máximo de pessoas que você puder, acione o sininho, para sempre que tiver um vídeo novo, você possa assistir e estar conosco nos próximos vídeos, que serão então gravados. O meu desejo é que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.